O rei Nabucodonosor levantou uma estátua, mudou todo o povo se curvar Mas tinha três crentes corajosos no meio que não se curvaram Aí ele mandou chamar, foi assim ó Tragam eles aqui, eu quero conhecê-los Quem são esses três que não me obedeceram As trombetas tocaram, todo o povo escutou E se ajoelharam, como assim ordenou Aí lá vem os três, de cabeça erguida Em direção ao rei, que falou em seguida Vocês sabem com quem estão se metendo Eu gostei uma ordem, vocês estão desobedecendo Preparei uma fornalha pra gente, assim como vocês Que desobedeceram o que falei E quem é o Deus que pode os livrar A fornalha, o rei manda os homens, o fogo aumenta Sem remorso, os três jovens jogam lá Mas não sabem o que está a presenciar Entra Sadraque com as mãos amarradas no meio do fogo Entra Mesaque com as mãos atadas na frente do povo E o terceiro Abidinego não é diferente, também é jogado E o rei, o rei fica vendo quem morre primeiro no fogo queimado Mas ninguém morria e nem se queimava e nem desmaiava Os jovens passeavam inflamando e dizendo Isso é que é Deus, isso é que é Deus O rei fica sem entender O espanto possui todo o povo E quando eles olham direito Vê que tem mais alguém com os moços E esse não é qualquer um É o filho do Deus poderoso Ele entrou lá no fogo e formou com os três Um quarteto de fogo Alaba, candaraba Só quem tá sentindo o quarto homem da fornalha Abre essa boca Tem gente perguntando Quem são esse povo Que não estão se dobrando Fazendo igual a todos Ei Quem são essa gente Que não segue a moda Que não obedecem A ordem importa Sabe quem são? Esse povo é os crentes Os que vivem por fé Que mesmo na prova Continuam de pé É um povo incomodo Como alguém já falou Tá chato como loucos Como alguém já cantou O mundo tem raiva da igreja Porque ela não se dobra E por isso assim ela incomoda E tentam com leis nos ameaçar Assinando o decreto Dizendo vão ter que se dobrar Quando pensam que estão a amedrontar A igreja de pé ainda está Podem pegar, amarrar, trucidar E chamar-nos de loucos Podem fazer uma grande fogueira E aquecer o fogo Ei, ei, ei Se eles pensam que a igreja é covarde Recua Se enganaram Se enganaram Pois a igreja é o povo mais forte da terra É faltando tudo E a igreja de pé Sendo ameaçada E a igreja de pé Aquecendo o fogo E a igreja de pé De pé De pé De pé De pé É de pé diante do mundo Mas prostrado diante da graça De joelhos diante de Deus Mas de pé diante da estapa Se quiserem acender a fornalha E jogar a igreja no fogo Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo A igreja vai formar um quarteto de fogo Sabe pra quê? Pra passear Pra andar E ligar Pra caminhar Na fornalha E sair Eu venho Marchar na terra E dar glória O Deus poderoso Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo A igreja vai formar um quarteto de fogo